Música Momento ruim. Começa ruim Entram, dispara na frente Vou ter que vencer essas aí, só tem uma chance É, não vai dar, não vai dar. Elton, Elton é o 4º lugar, agora Levi reclama da votação, Elton é o 4º lugar, vamos em busca dos, pode fechar agora se Platão e Janzir ganharem, mas vamos tentar impedir que eles vençam. E aí, um bom começo, um bom começo, um péssimo começo. E aí, um bom começo, 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 E Clayton, Clayton pega o quinto lugar. Acabou o campeonato. Aí, Astro, Carlos, Astro e Levi. E é isso aí.